Música Você veste do 44 ao 54? Se veste o seu lugar é aqui na Uber Pra encontrar produções super bacanas E agora em promoção E é isso que nós vamos mostrar hoje, não é, Lili? Tem que aproveitar porque são peças únicas Porque a grade já não tem mais tanta grade, né, Carla? Sim Mas tem coisas ótimas que tu pode aproveitar Eu já estou amando a cor desse maiô aqui Olha esse maiô é lindo Olha aqui, gente, que lindo A gente não tem muita variedade E esse azul, é um azul assim Aquele que chamavam de azul calcinha Não era? Fusca azul calcinha É isso mesmo, meu primeiro carro Porque ele não é bem um turquesa Meu primeiro carro foi um pouquinho, é lógico E era azul calcinha Pois é, olhem que lindo, gente A Uber também tem E esse aqui é incrível Acho linda essa estampa Eu também acho Olha como ela é bonita Bem verão, não é? Verão e é claçuda, né, Carla? Super Olha, bem bonita Parece estampa da Lene, olha É, e gente, assim, ó Agora eu vou falar pra mulheres mais maduras assim como eu Como nós Vamos usar um biquíni assim mais larguinho do lado, né? Na minha cortininha não tem porquê Ah, não, acho que já passou Ou eu amava a cortininha mais larguinho do lado Ou um maiô ou um biquíni mais altinho Fica muito mais elegante, né? Eu acho, eu acho Então, e não tem porquê bronzear muito mais do que isso, não é? Não, galera, eu acho que o blusão e o bonito a gente tá adequado, entende? Independente, às vezes as pessoas tenham um corpasso E os homofobores Não pode dizer que não tenham um corpasso Sim Mas não dá pra gente misturar coisa A gente tem mais idade, tem que botar uma coisa Então vamos combinar, né? É a adequação, entendeu? Agora eu vou encontrar até mim mesma Porque a gente pode ter até um corpasso Que não é o meu caso Mas tem gente que tem Mas mesmo que tenha um corpasso e faça academia É engraçado A mulher madura, ela fica diferente Mesmo que ela malhe e parece assim que a pele é separada do bússco É uma coisa diferente, né? É diferente Então vamos nos preservar, né, gente? E a gente pode ser bonita em qualquer idade Se se adequar e se conhecer Eu acho que isso é bem importante É isso aí Ficar atenta a essas coisas Ter essa consciência, não é? Eu acho Vamos nesse lado primeiro É, cada idade tem a sua beleza, né? É verdade Essas bolsas aqui também, ó Também, estão com 50% Que são perfeitas pra praia também Eu acho que isso aqui, Ricardo É perfeito pra praia e pra cidade Até porque elas são todas forradinhas Olha aqui E são aquelas bolsas maiores também Que é uma super tendência Eu gosto muito quando eu tô com esses vestidão assim comprido Umas bolsas maiores, sabe? Eu acho que pra vestido comprido fica bonito Fica super elegante, não é? Essa aqui, olha como fica bem Fica lindo aqui, olha É verdade Essa aqui também ficou linda Eu gosto do verde com coral É, fica bem interessante É O que que temos mais? Aqui essas bermudas São umas bermudas em linho Olha que delícia Um linho, uma cambraia de linho Sim Olha que bonita E essa é uma cor assim, muito chave Eu acho uma cor clássica Combina com tudo Isso aqui depois até com blazer Fica bonito Até com saltinho Bem verão Olha que linda Tá linda, né? Eu acho que são coisas assim, ótimas pra aproveitar E tu tem Isso aqui tu dura de um verão pro outro, né? Com certeza Olha que amor, essa aqui amarradinha Olha que graça Essa tem um elástico pra trás Estilo mais esportivo, né? É uma graça Linda É parecida com uma calça que a Ali mostrou no outro programa Isso mesmo E que a gente adorou Linda, né? E isso aqui são umas camisetinhas que eu acho assim, ótimas Que liquidação a gente tem que pensar Comprar racionalmente, né? Camiseta se usa sempre, não é? Só que depois com uma jaquetinha jeans Com certeza Com uma jaquetinha preta Com tudo Isso aqui tu usa depois até pra trabalhar Ah, eu acho que fica bonito até com a saia lápis, não é? Fica, eu gosto com a saia lápis Eu também, adoro Olha a estampa aqui, graça Tá linda Né? A traseira é lisa E a malha delas, ó É ótima Você nem tocar pra ver que é maravilhosa Ela tem um pouquinho de viscose É Que daí dá esse toque Dá essa macieza Sabe? Bem macio Essa preta aqui é linda Olha Tem renda aqui Renda na palhinha Tá linda E a traseira é toda lisa Então é uma blusa que tu vai usar agora E vai usar depois Com certeza Eu adorei isso aqui E aqui nós temos esse cafta maravilhoso Que também, olha aqui Tá lindo, né? Vá Vindo, né? E a cor tá incrível Essa cor ilumina qualquer criatura Pode tá desmaiando Que nem tá causada Se tu quiser botar com um cintinho Na cidade Pra quem tem uma cinturinha na cara E isso aqui depois em casa também Tu quer receber tudo assim Isso aqui é maravilhoso Virou como ela é chique? Receber em casa É Mas usar em casa Usar descontraída Abrir a porta pro vizinho Exato Depende o vizinho, né, cara? Dentro do vizinho, não é? Depende o vizinho É claro que a Uber tem essas opções E muito mais Porque aqui na Uber a gente encontra Desde aquela roupa de praia Como nós mostramos Até aquela roupa pra um coquetel mais chiquezinho, não é? Tem, tem E a Uber fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E vem, aproveite as promoções Porque aqui a gente consegue comprar muitas peças Que são por investimento E se esse ano, se tudo der certo A gente vai ter novidades Depois a gente compra Ai, viu? Ela sempre vem com novidades E aí E aí E aí